Salve, salve, massa atleticana, chegando com mais um vídeo, com mais informação. Lembra a informação de ontem que eu trouxe para vocês sobre a demissão do treinador Luiz Felipe Escolari? Notícia confirmada, vamos falar sobre isso que aconteceu aí. E o Vitor, é rapaz, com a entrevista do Vitor hoje, vou ser sincero para você. Antes eu achava que eu estava certo, agora eu estou totalmente certo, o Galo está de perna para o ar. Vitor deu entrevista hoje, que meu amigo, falar que sei, na minha opinião, entrevista desastrosa hoje, falou sobre Filipão, falou sobre elenco, Filipão punido, Filipão pode ficar fora, isso meio fora do Galo? Não, Filipão pode ficar fora da partida contra o time do Palmeiras, vou trazer essa informação para você. E dois treinadores, é desesperador, meu Deus do céu, Mano Menezes e Rogério Senne, eu me chamo Ayrton Ferreira, você está no Galo TV News, está chegando no canal agora, já peça o seu like, peça a sua inscrição, que todos os dias eu trago vídeo aqui no canal para você. Meta, 300 likes, conto com a sua ajuda aí, bora lá começar de informação. Já começo o vídeo falando sobre a entrevista hoje, do gerente de futebol, Vitor, o Vitor que é ídolo da massa atleticana, todo mundo conhece, e o Vitor deu entrevista hoje, que meu amigo, se eu achava que eu estava certo, agora eu tenho certeza, eu estou corretíssimo. Entrevista do Vitor, ao meu ver, foi desastrosa, né? Vou pegar apenas um trecho aqui, né? Do que o Vitor disse hoje, em entrevista, né? No canal da Galo TV, meu amigo Vagson Fernandes, ele repostou aí. Cara, vamos lá, o primeiro ponto, né? Vitor foi perguntado aí sobre a situação do Atlético, né? Se houve um mau planejamento, olha o que o Vitor respondeu. Vitor vê como erro de planejamento do Galo em 2022. Estamos seguindo. Vitor não vê, perdão, Vitor não vê. Segundo o Vitor, não tem erro de planejamento. Eu estou dotói, viu? Abre aspas. Estamos seguindo o que foi definido no início da temporada. O momento é ruim, mas não vejo como erro de planejamento tudo que foi proposto em termos de contratações e planejamento financeiro a gente tem seguido. Pô, Vitor. Então quer dizer que o planejamento do Atlético, desde o início, era em não contratar ninguém na janela do meio do ano, o planejamento do Atlético, desde o início, é ter apenas um ponto direita, é ter apenas um ponto direita, é jogar sem um meio de criação, para a bola queimar no pé do jogador, que quando ele pega a bola no meio campo, ele não sabe o que faz com ela. Então a gente realmente está perdido com esse planejamento, né? Dos quatro R's que mandam no Atlético. A gente sabe que o Vitor, né? Assim como o Filipão, é testa de ferro de quem está lá em cima e os quatro R's que tem que vir dar explicação. Afinal de contas, o clube agora é deles, né? Estamos literalmente perdidos, meu amigo. Vamos lá, mais informação. Vamos falar do Filipão. Ontem eu trouxe a informação para vocês, né? Que o Filipão não seria demitido. O Filipão é mantido até o jogo contra o São Paulo e hoje foi confirmado, né? Por alguns veículos de comunicação. Eu vou trazer aqui do Portal Goal, tá? O Portal Goal trouxe a informação com a raíça simplícia, né? Que o Filipão fica, sim, até o jogo contra o Palmeiras. Meu amigo Tiago Fernandes também trouxe essa informação no programa Os Donos da Bola. Então é aquele negócio. Se o Atlético perder para o São Paulo e for uma derrota vexatória, como disse o Tiago Fernandes, Filipão pode cair. Se for uma derrota normal, como vem acontecendo, Filipão fica até o jogo contra o Palmeiras. Aí sim, se for eliminado, aí o treinador Luiz Felipe Scolari, né? Ele automaticamente sai do cargo. Porém, para a felicidade de uns e para a alegria de todos, o treinador Luiz Felipe Scolari pode ser que fique fora do jogo contra o time do São Paulo. Isso mesmo, tá na tela a informação. Filipão, técnico está garantido do cargo ao menos até a decisão do jogo contra o Palmeiras. Abre aspas. Ele está mantido, mas sem vitória. Ninguém resiste, disse uma fonte do clube. O Scolari completa 10 jogos sem vencer no Galo. E o Filipão pode ficar fora. Por quê, meus amigos? Hoje teve julgamento o Filipão, teve julgamento também do Hulk, e a informação que o Filipão pode estar fora está na tela para você acompanhar. foi definido o seguinte, o Hulk tomou apenas uma advertência, né? No julgamento de hoje, o Hulk apenas uma advertência, e o Filipão vai tomar dois jogos de punição. Cumpriu um automático, né? Se não houver efeito suspensivo, o Filipão vai ficar fora do jogo contra o São Paulo, tá? E o Atlético já entrou com recurso para o pedido de suspensão no STJD. Aguarda a resposta, ainda não tem uma resposta, então pode ser que o Filipão fique fora do jogo contra o São Paulo nesse domingo. Eu acho que não vai ter resposta, ele vai ficar fora do jogo contra o time do São Paulo, né? Se for o Lucas Gonçalves que for comandar o time, aí com certeza a gente vai ver uma evolução aí. Mas vamos aguardar e ver realmente, né? Tem gente que está torcendo aí para ele não conseguir essa suspensão, né? E ficar realmente fora do jogo contra o time do São Paulo. E eis que dois treinadores, já conhecido torcedor atleticano, volta a entrar aí, né? Quem sabe nos planos do Atlético. Caso o Filipão seja demitido, o primeiro nome, segundo o gol, que poderia estar pintando no Atlético seria dele, Mano Menezes, né? Mano Menezes, o último time que ele treinou, foi o time do Internacional, está livre no mercado, e caso o Filipão seja demitido, é o nome que pode estar pintando no galo. Vou ser bem sincero para você, não gosto muito do Mano Menezes, né? Pelo fato dele ter desrespeitado a torcida atleticana, como treinador ele tem lá seus acertos e tem seus erros. Vamos aguardar e ver. E o outro que é um velho conhecido também é o Rogério Sene. Rogério Sene que está sem clube desde quando ele saiu do time do São Paulo. Rogério Sene, o Atlético não procurou quando estava sem treinador, creio que não seria uma opção. Então este aí, o Mano Menezes, pode ser realmente que seja uma opção para poder estar treinando o Atlético. Lembrando, caso o Filipão saia, né? Mas segundo o Vitor, eles estão super satisfeitos com o trabalho do Filipão, né? Inacreditável. Até jogos a jogar, o time não apresenta nada. Está difícil. E os números do Mano Menezes, né? Para quem quer saber, está na tela para você acompanhar. Mano Menezes, no seu último trabalho no time do Internacional, foram 82 jogos pelo time colorado. Fez 40 vitórias, 29 empates, 13 derrotas. Teve 60% de aproveitamento, 122 gols marcados, 71 gols sofridos, né? Não ganhou nenhum título, né? Valdeson Fernandes trouxe os números para a gente aí do Mano Menezes. E aí, o que vocês acham? Como eu disse, não acho o Mano Menezes uma boa, né? Mas entre Mano Menezes e Rogério Sene, creio que eles devem optar aí pelo Mano Menezes. Mas vamos aguardar, por enquanto, apenas uma especulação. Filipão é o treinador do Galo. Como o Vitor disse, eles estão satisfeitos com o trabalho do Filipão. Tão confiantes que vai dar certo. Eu estou torcendo, realmente, para que haja uma reviravolta. Mas eu vou ser bem sincero para você. Acho muito difícil o time conquistar alguma coisa do modo que vem aí. Quando eu falo conquistar, não é título, não. Porque título é Libertadores conseguir passar do Palmeiras lá. E quem sabe, né? Campeonato Brasileiro, esquece. Quando eu falo conquistar alguma coisa, é conquistar um bom futebol dentro de campo. Porque o futebol, meu amigo, está vergonhoso. Eu me chamo Eritor Ferreira. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal agora. Dá aquela moral, que é muito importante. E você que tem uma empresa, está querendo dobrar o seu faturamento, você vai entrar em contato pelo canalgalotvnews.com 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 É o meio que você tem, a gente está dobrando o seu faturamento. Então, anuncia com a gente. Precinho de atleticano para atleticano. A partir de R$150,00, você já pode ter a sua marca sendo divulgada aqui com a gente. Beleza? Tamo junto demais. Dá aquela moral e deixa o likezão, que é muito importante. Volto amanhã com mais notícia do Galo, porque o Galo é nosso e a gente sempre quer o Galo subir na tabela. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.